Olá pessoal, sou o professor Márcio Lima. Vamos falar um pouquinho com vocês hoje da disciplina de parasitologia. O tema escolhido para hoje é leishmaniose. Todo mundo já ouviu falar sobre essa doença que acaba comprometendo ainda grande parte da população brasileira e até mesmo mundial. A doença leishmaniose é causada por um protozoário do gênero leishmania. Então o meu agente é a leishmania. Tem como vetor um mosquito do gênero flebotomínio. Mosquito fêmea do gênero flebotomínio. No Brasil ainda, esse mosquito ainda tem uma característica exclusiva, que é um flebotomínio do gênero lutizomia. Então, no Brasil e América do Sul, flebotomínio do gênero lutizomia. Na América do Norte e resto do mundo, apenas flebotomínio. Tá ok? Os hospedeiros. Eu tenho um inseto, então, o mosquito do gênero flebotomínio e tenho o ser humano. Hospedeiro definitivo, ser humano, hospedeiro intermediário, o inseto. Intermediário, ele vai intermediar a doença, para que a doença chegue até um novo ser humano. Então, é uma doença também heterogenética, então tem dois hospedeiros. O ciclo é heteroxeno, então eu preciso dos dois hospedeiros para que o ciclo aconteça. E a transmissão? A transmissão vetorial. Então, eu preciso do mosquito para que a doença aconteça. Aí, tem alguns alunos que estão se perguntando aí, professor, mas eu já vi um cachorro ou um gato com leishmaniose. Será que pegou do ser humano? Será que pegou de outro gato? Pegou de outro cachorro? O cachorro e o gato, eles não são hospedeiros. Eles são reservatórios. Mas, para que a doença passe de um cão para outro, eu necessito que o mosquito vá lá e faça essa intermediação, essa ponte de ligação do cão contaminado para o cão sadio, ou do gato contaminado para o gato sadio. Vale ressaltar que, se o cão ou o gato estiverem contaminados, infelizmente, pessoal, a medida que se tem, que se recomenda, é sacrificar o animal, para que a doença não consiga se perpetuar perante as espécies. Então, a transmissão é vetorial. Então, precisa do mosquito fêmea, do gênero flebotomínio, se alimentar desse sangue, porque a fêmea tem hábitos hematófagos, ou seja, ela precisa de sangue para a maturação dos seus ovos e, consequentemente, a evolução da sua espécie. Então, ela vai buscar sangue para que ela se alimente. Nesse buscar sangue, ela acaba ingerindo um sangue contaminado. O sangue contamina ela, que daqui a pouco ela será a transmissora da doença para um novo ser humano. Tá ok? Então, a parasitologia, a gente tem lá as etapas de ciclo. Se eu tenho dois hospedeiros, eu tenho dois ciclos, então. Então, vamos lá. Antes, primeiramente, vamos falar da morfologia. A morfologia, quando se trata de leishmaniose, eu tenho apenas a mastigota, que são esses pontos que a gente consegue visualizar nessa imagem, esses pontinhos roxos. Aqui, pessoal, é uma microscopia óptica. Então, a visualização acaba que é... Eu não consigo caracterizar a minha imagem de forma... Vamos pensar assim... Com 100% de clareza da estrutura. Eu consigo visualizar que é um pontinho roxo numa célula. Esse pontinho roxo numa célula que está contaminada acaba sendo, então, a minha amastigota, que, para o homem, é a forma evolutiva, reprodutiva. E tem uma forma promastigota, que, para o homem, é a forma infectante. E no inseto, no mosquito fêmea do gênero flebotomínio, é a forma reprodutiva. A gente parte, então, para o ciclo. O ciclo acontece, pessoal. À medida em que um mosquito fêmea tem a necessidade de se alimentar de sangue para que haja maturação dos seus ovos e evolução da sua espécie. Nesse momento em que o mosquito se alimenta, ele está injetando no ser humano a forma promastigota. Porque, no primeiro momento, vai ter contato com a pele. Agora, sim, o contato é pela picada do mosquito. Então, no primeiro momento, um contato com a pele. Nesse contato com a pele, essa promastigota injetada na pele do paciente vai aderir aos macrófagos, pela região do flagelo. Aderindo ao macrófago pela região do flagelo, vai criar-se, então, um vaculo parasitóforo. E dentro desse vaculo, essas promastigotas são transformadas em amastigotas e volta a ter aquela reprodução assexuada que a gente já falou em outras aulas. Então, a reprodução assexuada, divisão binária, duas amastigotas vira quatro, que vira oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, sessenta e vinte e oito e vai embora. Certo, pessoal? Há uma diferença que vale a pena lembrar aqui em relação à forma reprodutiva de leishmaniose quanto à forma reprodutiva de doença de Chagas. Lá na doença de Chagas, antes do macrófago ser totalmente estourado, a minha amastigota voltava a ser tripomastigota. A forma que ela tinha sido injetada no ser humano. Já na doença de leishmaniose, isso não acontece. Na doença de leishmaniose, entra promastigota, por ação dos meus macrófagos, elas serão fagocitadas e transformadas em amastigotas. Aquele processo de divisão binária existe, reprodução assexuada existe, porém, ela não volta a ser promastigota. Ela continua amastigota. Chegou o momento em que o macrófago, ele eclodiu e acabou rompendo a sua parede celular, sua membrana, e essas amastigotas ficaram livres na pele, poderão migrar para algumas vísceras, daqui a pouco, ocasionando uma leishmaniose visceral, então, alcançando um novo macrófago e o ciclo voltar lá na parte de multiplicação no macrófago e pode estar livre na corrente sanguínea para que daqui a pouco um novo mosquito venha e faça um repasso sanguíneo de novo, porque ele precisa se alimentar para que a maturação dos ovos aconteça, para que a evolução da espécie progrida de forma correta, venha um novo mosquito fêmea se alimentar desse sangue. então, do paciente agora contaminado. O que o mosquito ingere? O mosquito vai ingerir a forma amastigota. A forma amastigota vai alcançar aqui o intestino médio desse mosquito e se transformar novamente em promastigota. essas promastigotas no inseto tem o processo de divisão binária, muito parecido com o processo que tem no ser humano, só que lembrando, a forma é diferente, no ser humano é a amastigota que se transforma no mosquito, é a promastigota que faz essa divisão binária. Duas vira quatro, que vira oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, duzentos e quinta e seis, quinhentos e doze e vai embora, né galera? A partir do momento em que há essa divisão, essa promastigota vai migrar para as glândulas salivares do inseto. migrando para a glândula salivares desse inseto, ela está pronta para que quando esse inseto voltar a picar um novo ser humano, essa promastigota ali, armazenada nessa glândula salivares, seja liberada no momento da picada e o ciclo reinicia. Pessoal, para ficar claro, vamos ao quadro. Para ficar claro, o homem, o homem ele se contamina no momento em que é injetado em seu corpo a forma promastigota, então essa é a forma contaminante para o ser humano. Essa promastigota, lá no interior do macrófago, se transforma em amastigota, forma reprodutiva. Forma reprodutiva para o homem, então, amastigota. No inseto, mosquitinho fêmea é do gênero flebotomino. O mosquito é infectado como? A partir do momento em que ele ingere do ser humano contaminado, a forma amastigota, que estava ali livre na corrente sanguínea do ser humano. Essa amastigota alcança o intestino médio desse inseto e lá se transforma em promastigota. Forma reprodutiva para o inseto, promastigota. Pessoal, para ficar bem claro, o macetezinho no homem, entra promastigota e sai amastigota. No inseto é o contrário, entra amastigota e sai promastigota. Para ficar claro, a gente traz para vocês um vídeo. Esse vídeo, a gente vai relatar para vocês como acontece de forma bem clara o ciclo, tanto no homem, quanto no inseto vetor. Está ok? Vamos ao vídeo. O ciclo de vida da leishmania no homem. O ciclo de vida acontece a partir do momento em que o inseto, o mosquito do gênero fleibotomíneo, fêmea, vai lá e faz um repasto sanguíneo. Nesse momento, o mosquito está injetando no ser humano a forma promastigota. Essa promastigota metacíclica invade uma série de células. Por exemplo, células dendríticas, o próprio neutrófilo, fibroblasto e, dentre as principais células comprometidas, essa promastigota acaba comprometendo o macrófago. No macrófago, essa promastigota, ela adere ao macrófago pela região do flagelo, que vai ser fagocitado, criando, então, um vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo sofre algumas ações de lisossomos. Esses lisossomos, ele acaba só favorecendo ali o crescimento desse vacúolo parasitóforo, onde as amastigotas, que agora já estão no formato de amastigotas, estão se transformando em multiplicação binária, divisão binária. Então, aquela promastigota que foi fagocitada deu origem a uma amastigota que virou duas, que virou quatro, que virou oito, dezesseis, até chegar o momento em que ela fica, compromete toda a estrutura do macrófago. Nesse momento, o macrófago vai se romper, liberando as amastigotas. Essas amastigotas, livres e liberadas, então, pelo macrófago, podem alcançar a corrente sanguínea, mas também podem alcançar um outro macrófago. Alcançando um outro macrófago, o processo é exatamente o mesmo. Detalhe, antes o que era fagocitado pelo macrófago era a promastigota. Agora, o que será fagocitado pelo macrófago será uma amastigota, e aí dará origem, então, àquela mesmo processo de multiplicação binária. Acontece, então, a reprodução binária, uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira dezesseis, até comprometer toda a estrutura do macrófago. O macrófago, não suportando mais aquela quantidade de amastigotas ali sobre ele, vai romper-se e tem o amastigotas, então, livre na circulação sanguínea e tem o amastigotas livre para serem fagocitadas e destruir novos macrófagos. Certo, pessoal? Então, esse é o ciclo da doença, é o ciclo da leishmaniose no ser humano. Correto? Está finalizando o vídeo. O ciclo de vida da leishmania no inseto vetor, no fleibotomínio, então. O mosquito se contamina ao ingerir, ao fazer o repasso sanguíneo e ingerir do ser humano contaminado a forma amastigota. Essa forma amastigota, ingeridas ali junto com os macrófagos, neutrófagos e outras células, elas são ingeridas, então, por esse mosquito e vão alcançar daqui a pouco o intestino médio desse mosquito. No intestino médio, se transforma em promastigotas. Essas promastigotas, elas têm um processo de maturação, algumas são liberadas já direto para o bolo fecal, para ser liberadas com as fezes e outras conseguem, então, migrar para a região anterior. Essa região anterior, daqui a pouco, elas irão alcançar as glândulas salivares. E aí, elas, então, começam também o processo de reprodução. Então, a multiplicação da promastigota, uma promastigota vira duas, que vira quatro, que vira oito e vai embora. Nessa situação, essas promastigotas liberadas, elas têm um processo de maturação, se transformando em promastigotas metacíclicas, deixando, então, o flagelo um pouco maior do que o corpo da promastigota. Esse flagelo, um pouco maior, vai favorecer a locomoção da estrutura parasitária, da estrutura morfológica do parasita, até as glândulas salivares, aonde serão, estarão prontas e armazenadas para que, quando necessário, para a perpetuação da espécie, seja novamente introduzida a um novo ser humano e, nesse novo ser humano, acaba contaminando-se com a doença. O processo, então, no vídeo, de a transformação, então, da promastigota em metacíclica. Dá para observar a ondulação do flagelo, bem legal. um aglomerado, então, dessas promastigotas, elas acabam, então, migrando para as glândulas salivares e, aí, no momento em que esse mosquito faz um novo repasse sanguíneo, essas promastigotas são injetadas em um novo ser humano ou até mesmo no cão ou gato que é os nossos reservatórios. Pessoal, ainda falando sobre leishmaniose, vale a pena lembrar sobre os sinais e sintomas. A leishmaniose, ela se divide em leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral. E a leishmaniose tegumentar ainda se divide em duas, mucocutânea e leishmaniose tegumentar difusa. Essa diferenciação das duas é observada através da patologia em que cada uma delas trazem. A mucocutânea leishmaniose vai gerar no paciente algumas ulcerações podem ser únicas ou múltiplas que vai gerar daqui a pouco ulcerações e essas ulcerações junto com essas feridas podem ter características células com metástase, ou seja, são malignas desculpa, são malignas então. E já a difusa ela tem umas características semelhantes da leishmaniose mucocutânea embora agora eu não tenho ulcerações mais, eu tenho apenas algumas bolhas e essas bolhas são de características individuais e são benignas. Então, a mucocutânea maligna, difusa, benigna. E a visceral é quando compromete os seus órgãos vitais. Esses órgãos vitais, eu tenho três principais órgãos comprometidos pela leishmaniose visceral. Fígado, baço e medula óssea. O baço e a medula óssea são os principais órgãos em nós, seres humanos adultos, que são responsáveis pela manutenção do meu sistema fagócito mononuclear, ou seja, o meu sistema de defesa. Se eu estou com os meus macrófagos sendo totalmente comprometidos, aí o meu macrófago está cheio de amastigotas, liberou as amastigotas na corrente sanguínea, que pegou outro macrófago, que encheu e liberou de novo, que pegou outros macrófagos. O número de macrófagos contaminados, ele vai sendo aumentado. Daqui a pouco o número, a patogenicidade da doença, a patologia que a doença causa, ela acaba sendo mais severa. Tá ok? Então, visceral, três principais órgãos, fígado, coração e medula óssea. Também pode comprometer pulmões, rins e ainda sistema digestório. Se a gente pensar no diagnóstico, pessoal, o diagnóstico, quando se trata de doença parasitológica, o diagnóstico, então, é a pesquisa do parasita. Pesquisa do parasita na leishmaniose tergumentar. A gente vai fazer um raspado daquela ferida, uma punção naquela ferida, uma biópsia da borda daquela ferida. Se for uma tegumentar difusa, a gente vai fazer uma punção naquela bolhazinha que foi criada e a gente vai fazer a busca, então, pela forma evolutiva do parasita nesse tipo de amostra biológica. Também pode ser feito o exame de sangue. No exame de sangue, a gente vai encontrar ali as amastigotas, da mesma forma que seria que a gente encontraria nessas outras amostras biológicas analisadas. Quando se trata de um diagnóstico para a leishmaniose visceral, é um pouco mais dolorido, vamos pensar assim. Esse exame para fazer o diagnóstico da leishmaniose visceral é uma coleta external, um exemplo. A gente vem aqui na região anterior ao externo e faz uma coleta. Imagino eu que seja uma coleta bastante dolorida, bastante dolorosa então, e também pode ser feita uma coleta de medula óssea. Então, é uma coleta na região de coluna, lá na medula óssea, com uma agulha um pouquinho grande, calibrosa, que vai trazer uma sensação de dor, imagino eu, que é bastante terrível. E a gente pode visualizar ali então a presença dessa amastigota nos órgãos. Lembrando que se for lá no fígado, se for lá no baço, a gente pode fazer uma biópsia desse material. Uma biópsia de exudato hepático, por exemplo, serve para a gente fazer esse diagnóstico. O diagnóstico clínico, olhar para o paciente e dizer que ele está com leishmaniose, complicado. Então, a gente só pode dar o diagnóstico a partir do diagnóstico laboratorial. Pesquisa do parasita na série de amostras biológicas que o próprio organismo do ser humano nos fornece para buscar isso daí. Tratamento existe? Sim, para o ser humano. Tratamento é a base de anfotericina B e hoje também se utiliza bastante a azitromicina, que tem um poder de cura na faixa de 80% dos casos. Então, esse antibiótico tem um poder legal em relação ao combate à leishmaniose. Pessoal, lembro que quando é o animal, cão ou gato, que está com a doença, a orientação que se tem é que esse animal seja sacrificado. Infelizmente, o animal necessita ser sacrificado. Até por conta do sistema de defesa do animal não é igual ao nosso. O sistema de defesa do animal não combate esse ser estranho da mesma forma que a gente combate. Nós, seres humanos, se tem um mosquitinho na nossa pele, qual é a reação que a gente tem? dá um jeito de espantar esse mosquito. O animal talvez não. Então, o animal pode ficar fazendo essa reserva do parasita para que quando o mosquito vier, ele faça esse intermédio, trazer a doença lá do animalzinho contaminado para um outro animal sadio. Trazer lá do cão contaminado para um ser humano sadio. Então, o cão ou o gato, os animais domésticos, então, são reservatórios, não são hospedeiros. Hospedeiros é apenas o homem e o inseto do gênero flebotomínia. No Brasil, ainda, lutzomia. Certo, pessoal? Então, só para recapitular, leishmaniose também é uma doença hemoprotosoário, então, um protozoário leishmania transmitido ao ser humano através do mosquito, através do mosquito fêmea do gênero flebotomínio, lutzomia, no Brasil. E tem aí três etapas que valem a pena ser consideradas. Mucocutânea, difusa e a leishmaniose visceral. Certo? Pessoal, hoje falamos de leishmaniose para a confecção desse material que vocês visualizaram. A gente utilizou os livros de parasitologias disponíveis nas bibliotecas e livro do Rei, o livro do Simerman e também o Atlas de Parasitologia Médica do Neves. Pessoal, até a próxima, um abraço e bons estudos! Música